O Feminíssimo encontrou a ex-BBB Natália Caçassola sozinha na balada e claro, aproveitou pra saber tudo sobre a moça. Você é gaúcha, mas pelo jeito gosta de uma música nordestina, gosta de um axé, gosta de uma bagunça, né? Gente, não tem como não se animar, não entrar no clima. Eu gosto muito de peita, né? Então a ONU tem uma energia, já conta dia, gente. Já dá pra aquecer um pouquinho pro carnaval? Já, gostinho, ó, de primeira. Mas você se lembra que a gata fez sucesso no carnaval do ano passado? Vai desfilar de uma de samba esse ano, porque eu já sei que você já desfilou várias vezes, que curte, né? Adoro, acho que tudo aqui envolve o público, aonde as pessoas entram na mesma compartilhização, tiver todo mundo a mesma energia. Ninguém veio aqui pra brigar, ninguém veio aqui pra discutir, todo mundo veio aqui pra se divertir. Então, automaticamente, a gente entra no clima. E esse ano, acho que na escola não vou desfilar, não. Vou trabalhar bastante, vou rodar o Brasil inteiro pra trabalhar. Então, eu tô mais focada no axé do que o carnaval do Rio. Vai ficar com saudade da avenida? Bom, né? Bom, não tem como. Mas o povo, o axé, com borda toda essa base que a gente não vai ter na avenida. E a pergunta que não quer calar, o que será que Natália achou da última edição do reality show mais famoso do Brasil? Agora, esse ano aconteceu uma coisa meio que histórica, né? Pela primeira vez, uma mulher bonita ganhando o Big Brother. Como é que você viu isso? Ótimo! Graças a Deus! Show preconceito, né? O que eu achava é que muito povo brasileiro comportava o quê? Mulher bonita sai na Playboy e não precisa ganhar o Big Brother. Poxa, Big Brother é uma coisa, Playboy é outra. Agora acabou o preconceito. Agora ganha a pessoa que merece realmente ganhar, não por beleza e nem por parte financeira. Acabou isso. Só vê homem ganhando, né? Ai, chega, né? Ai, coragem de vocês. Chega. Ela torceu por alguém especificamente? Não. Eu tenho assim, ó, não tenho sempre uma pessoa que eu vou, mas eu acho que cada um que tá lá dentro merece seus méritos. Que são 500 mil pessoas pra entrar com a Torze. Então cada um tem aquela coisinha diferente. E é a coisinha que só a Boninho descobre, né? Que eu nunca vejo às vezes, mas tudo bem. Você acha que a Maria ganhou também por causa daquele lance dela de ficar correndo atrás de um homem, um homem pisando nela? Você acha que teve um pouquinho disso? Não, acredito que a Maria ganhou, porque ela foi sincera. A hora que ela chorou, ela chorou. A hora que ela brigou, ela brigou. E a hora que qualquer outra mulher, um cara não dá bola pra ela, ela vai atrás de outro amor. Isso é normal, isso é normal. Isso a gente faz aqui fora. E ela mostrou que pode fazer, ela deu sem medo. E é isso que ela ganhou. É a sinceridade. O povo brasileiro não aguenta mais mentira. Agora tiveram outros vezes bebês lá. Ficou também aquela vontade de poder voltar pra lá? Ou você acha que não voltaria mais? Ah, volta? Eu não ganhei. Volta sim. Quero meu dinheiro. Grande beijo. Vamos curtir. Carnaval tá chegando, Natal tá chegando. É só alegria agora. Todo mundo de férias. Beijão, Paraíba. Obrigada por todo o carinho que vocês me deram. Obrigada.